E aí galera do meu canal, forte abraço a todos aí, pessoal do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e toda a região de Londrina aí, forte abraço a todos aí, beleza? Como está falando aqui no canal, vou fazer um vídeo bem curto aqui, no máximo 3, 4 minutos aí sobre o consumo da Fez, galera, eu vou falar também uma, antes de eu passar o consumo da Fez vou passar, o único defeito dessa moto aqui ó, é uma Fez 2018, 2019, duas cabeças o único defeito dessa moto aqui é o seguinte, é... tá vendo no painel aqui? é no LED, é uma luzinha de LED, quando você joga na alta, ela atrapalha na pista, é uma muito forte daí você tem que pegar uma fita isolante, um quadradinho, jogar ali e já era dormiu, fez isso aí, meu, já era, não tem problema, beleza? e fica zerado, acabou, não atrapalha mais sua visão ó, vou falar dessa moto aqui, é uma moto boa já tem muitas modésticas usadas, a modelo antigo aí, com 180 mil, 150 mil, 200 mil ninguém mexeu no motor dessa moto, é poucos caras que já mexeram no motor porque é brindado, é de cerâmica aqui dentro do cilindro dela, né Henrique? é... é brindado, né? É brindado o cabeçote, que é o único cabeçote que não tem retífica que é uma moto muito boa então, o que eu tenho a falar aí, agradecer vocês aí, tudo o canal aí há quase 150 mil visualizações no meu canal aí se inscreve no meu canal aí, dá um like, compartilha esse vídeo, beleza? pra quem tem esse tipo de moto, quem tá querendo comprar deixa o comentário aí, quem tá querendo comprar esse tipo de moto, beleza? um forte abraço aí, que ajuda o canal ó, essa moto aqui, no álcool, tá passando ônibus aqui deixa o ônibus passar, que já... senão vai fazer muito barulho aí, o ônibus da Grande Londrina aí e aí, Pabllo, o que que tá enchendo o saco aí, Pabllo? ó, no álcool, essa moto tá fazendo 25 no álcool, na cidade, viu? andando na manhinha, de boinha é... na estrada, ela tá fazendo 17 no álcool, acima de 120 mas aí enrolando o cabo mesmo, mesmo na cidade, ela tá fazendo 33.1 andando de boa, tranquilo na pista, enrolar o cabo acima de 120 ela tá fazendo... tá fazendo 22 por litro, acima de 120 é o que ela faz, entendeu? é muito econômica na cidade, beleza? dá um forte... é isso aí pessoal, deixa o comentário aí, um forte abraço tudo de bom aí, tá? falou? forte abraço aí, só se inscrever Leandro Lucas da Silva falou, um forte abraço ele had um pouco feito ele tinha um pouco, era em uma NPC é isso aí o vídeo foi um pouco setiçaria eu inclusive eles eu eu Obrigado.